A CIDADE NO BRASIL Ah, sempre para ir buscar o pão, vamos buscar o pão com estilo. Vez embora. Vez embora. Vez embora. A CIDADE NO BRASIL 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 JANTES A CIDADE NO BRASIL 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 A CR-SídADE NO BRASIL ñNOR neuro Estás com ideias de fazer alguma coisa, por exemplo, a nível de motor, eu sei que existe a origem, mas estás com ideias de fazer alguma coisa? A nível agora está a stock, tenho só uma linha de escape final da Miltec de 70mm, com as ponteiras de 80mm, mas o próximo passo é fazer umas afinações mecânica e eletrónica, mas tudo com o tempo agora. Tenho carro há menos de um ano e já fiz. Acho que já fizeste muita coisa, muita coisa mesmo. Prontos malta, é um video rápido, não há puxanços, porque isto o homem gosta do carro, sempre que o carro já acende, já acendeu aqui a reserva. Neste caso, não há puxanços, porque o carro está completamente stock, mas se bem, com um carro de 200cv, mas o homem é numa de descontrair, a passear, a buscar a reggae, ao domingo, e dá para ver umas baleias, a secar o bacalhau. Espero que tenham gostado e vocês vão dizer ''Aiii, mas nem filmaste a mala''. A mala está completamente stock, vocês não veem nada, está tudo escondido, discreto. ''Aiii, mas não filmaste o motor''. Não tem nada para mostrar, é tudo tampas, não se vê nada. ''Aiii, mas não fostes puxar''. O homem não deixa, diz que isto é para estimar, estou-lhe muito a ganhar, e lá está. Não posso puxar, porque o homem é a que manda, tem que cumprir as ordens do fial proprietário. Certo, malta? Um abraço, fiquem bem, subscam o canal. Não, 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 não.